Olá, Tolkien Talkers, e sejam bem-vindos a mais um TT Chef. Este que irá ser um TT Drinks, pois iremos recriar Mirvor, o licor de Emeladris. Mas antes de começarmos o nosso vídeo, vocês já sabem como é. Pessoal, deixem já um grande gosto neste vídeo, subscrevam ou inscrevam-se aqui no canal e ativem também o sininho das notificações para estarem sempre a par quando serem vídeos novos. Pois bem, hoje vamos então aqui recriar Mirvor, o licor de Emeladris, o cordial de Emeladris. É uma bebida que dá força, vigor e Elrond, após a Irmandade da Sociedade do Anel sair de Rivendell, de Valfenda, Elrond dá uma garrafinha de Mirvor a Gandalf. E durante três vezes a Irmandade bebe esse licor, essa bebida. Vamos dar então aqui a primeira referência que temos de Mirvor, que é no capítulo O Anel vai para Sul, da Irmandade do Anel, da Sociedade do Anel, onde temos a nossa companhia que está então a tentar atravessar a fúria de Caradras. E eles não estão a conseguir, não é? E Boromir diz assim Isto significará a morte dos pequenos, Gandalf, disse Boromir. É inútil nos sentarmos aqui até que a neve suba acima de nossas cabeças. Precisamos fazer algo para nos salvar. Dá-lhes isto, disse Gandalf, dando uma busca em sua mochila e tirando um frasco de couro. Só um golpe para cada um, para nós todos. É muito precioso. É Mirvor, o licor de Imladris. Elrond mudou quando nos despedimos. Passa-o adiante. Assim que Frodo engoliu um pouco do licor morno e perfumado, ele sentiu nova força em seu coração. E o pesado entorpecimento deixou seus membros. Os demais também se refizeram e encontraram esperança e vigor renovados. Mas a neve não amainou. Redupeava ao redor deles, mais espessa que nunca. E o vento superava mais ruidoso. Ou seja, Mirvor é uma espécie de lembas, mas embebida. Como disse na demandada do anel, a companhia bebe três vezes um golo de Mirvor para os ajudar a ser nestas situações mais desesperadas, para dar algum conforto, alguma força, não apenas ao corpo, mas também à mente. No primeiro volume do Senhor dos Anéis temos mais uma referência a Mirvor, mas que está escrito um pouquinho de forma diferente. Temos no capítulo Adeus a Lórien, quando a Irmandade se despede de Galadriel e Keleborn, temos então aquele lamento de Galadriel, aquela canção muito conhecida que é Namária, que é cantada em alto élfico em Quenya. E temos aqui então os seguintes versos. E segundo a tradução, temos que estes versos são, os anos passaram como breves golos, do doço e dromel em altivos salões, além do oeste. Nas primeiras expressões do Legendário, ou seja, no Book of Lost Tales, no livro dos Contos Perdidos, os primeiros volumes do History of Middlehurst, temos que Mirvor era um néctar a bebida dos Valar, que eles bebiam nos seus festivais e era feita a partir de flores dos campos de Havana. Ou seja, podemos supor aqui que o Mirvor que temos em Ladris, em Rivendell, em Valfenda, é uma recriação do Mirvor que se bebia em Valinor, que os Valar usavam nos seus festivais, nas suas festas. Então, sabemos que é feito a partir de flores, supostamente o original é feito com flores de Havana, nós não temos flores de Havana, por isso vamos tentar aqui recriar este Mirvor e vamos utilizar 4 ingredientes. Sendo uma coisa que dá vigor, força, vamos utilizar aqui uma bebida alcoólica, neste caso será vodka, que é uma bebida que quando bebemos sentimos aquela quentura cá por dentro, é para tentar dar uma sensação semelhante, bem que não é a mesma, mas vocês entendem. E vamos utilizar também chá de flores, como aqui não temos néctar de flores, nem tem flores de Havana, pensei que a melhor solução seria então comprar aqueles chás que já vêm com o mesmo chá de alguma flor específica. Neste caso vamos utilizar chá de Herba Príncipe, Roseira Brava e Hibisco. Depois vamos utilizar também mel e cascas de laranja e fazer então assim o nosso licor. Já temos então aqui todos os ingredientes que referi anteriormente e vamos misturar outros todos aqui então assim nesta jarra. Vamos precisar, como disse, de vodka e de chá. Vamos utilizar a medida de 1 litro e desse litro vamos ter 300 ml de vodka, que eu já medi aqui, vamos então colocar primeiro. E do chá vamos utilizar 700 ml. Eu como ainda não medi, está aqui no recipiente que levei ao lume. Então, vamos então colocar aqui nos 700 ml. Foi quase toda. Tem um cheiro bem floral. E eu já tirei do lume há cerca de 1 hora, pois para não estar a ferver ele já está bem mais fresquinho. Vamos então misturar. Isto é 1 litro. Vamos pôr então um bocadinho o resto do chá para não desperdiçar, uma vez que a jarra ainda está bem vazia, ela é grande. Vai ficar menos forte, mas é para aproveitar tudo. Depois vamos colocar já aqui rodelas de laranja. Eu já tenho previamente cortadas. É só misturar. Tenho aqui uma colher de pau para mexer tudo. E vamos agora colocar mel. Vamos utilizar 3 colheres de sopa. Para ficar bem forte. Como estão a ver, isto é bastante simples. É mesmo muito, muito simples. Agora, vamos mexer tudo. Ele vai ficar assim com esta cor meio amarelada. Ao pensarmos em licor, pensamos numa cor mais branquiçada, mas ao pensar também em néctar, pensamos assim numa cor mais amarelada, de mel. E está com um cheirinho bem bom. Esta receita que fui eu, entre aspas, que inventei, depois, ao ler as descrições que tínhamos do mirvor e tudo mais, eu pensei que fossem os ingredientes certos para tentarmos criar esta bebida élfica. Temos a força e o vigor da vodka. E depois, é claro, temos os sabores mais florais, tanto do mel, quanto do chá. E depois também acho que aqui a laranja dá assim um toque também bem docinho. E agora vamos lá então servir. Já temos então aqui o nosso mirvor pronto. Vamos lá então provar degustar. Skol! É forte? É forte sim. Não ficou assim tão forte porque como viram eu acrescentei mais chá do que aquilo que era suposto para o jarro ficar mais cheio. Mas é bom ter o travo do chá floral e tem aquele toque forte assim do mel, sabem? Que dá aquela impressão na garganta. E depois também tem assim o travozinho a laranja. Lá está. Isto depois é consoante o vosso gosto. Se gostam de um sabor mais sério, menos vodka e mais chá. Ou então, se quiserem mesmo um licor forte, poderoso, mais vodka e menos chá. Por isso temos aqui esta receita muito simples que vocês podem recriar para um jantar de família, para uma festa de aniversário com amigos ou uma partida de RPG. É um licor bastante simples de se fazer. Por isso, já sabem. E é isto só por hoje. Ficamos por aqui. Eu espero muito que tenham gostado deste vídeo de mais um TT Chef. Por isso, já sabem como é. Deixem lá aqui em baixo, comentem aí em baixo o que acharam, se gostaram, se vão recriar, se não sabem o que dizer. Um ponto, uma letra, um emoji, aquilo que vocês quiserem. Também nos podem ajudar seguindo-nos pelas nossas redes sociais, seguindo também o nosso blog e também nos podem ajudar através da Amazon, comprando livros, outros artigos ou subscrever a Amazon Prime Video através dos links do TT. Através do Submarino podem comprar através da nossa página. Temos lá dezenas de artigos que vocês, fãs de Tolkien e de fantasia, vão adorar. E ainda se podem tornar padrinhos ou madrinhas aqui do canal, ajudar com qualquer quantia monetária e sem qualquer compromisso. E ainda se podem tornar legendários, ajudando-nos com as legendas aqui para os nossos vídeos. Por hoje, ficamos por aqui. Eu espero muito que tenham gostado deste vídeo. Vemos no próximo e um grande beijinho. E aí Legenda Adriana Zanotto